E sejam muito bem-vindos aqui ao canal Iatalog, galerinha, hoje teremos uma participação especial de uma amiga minha, a Veleda Ela vai dar uma dica pra vocês, muito legal, sobre como trollar o namorado de vocês Então esse é um vídeo especial pras mulheres, é isso aí, então fica ligada aí Oi, tudo bem? Hoje eu vou ensinar quando o marido e o namorado de vocês colocam um wallpaper assim E vocês não gostam e não querem brigar, não querem encher o saco Aí vocês podem estar fazendo isso pra trollar, né? A primeira coisa que tem que fazer é localizar a imagem Depois abrir no Photoshop Abrir aqui a imagem Vocês vão usar essa ferramenta aqui pra selecionar a cor do cabelo e tal E deixar a personagem meio que peluda, né? Eu vou dar zoom aqui pra vocês verem Então, a coitada não está se depilando Tá com algumas espinhas na cara Sobrancelha pra fazer, coitada Aí vocês podem estar fazendo uma coisa bem sutil Pra pessoa não perceber tanto, né? Porque se perceber não tem muita graça Tem que ser uma coisa bem sutil assim Sei lá, você pode sujar a unha dela Deixar a encardida E usar a criatividade aí, né? Aí fica aquela coisa bonita, né? E você vem aqui e salva, né? Ah, vou salvar com o mesmo nome Porque eu já tenho uma cópia E salvar Ok, ok Aí, definir como área de fundo da área de trabalho Pronto Então, coisa bem sutil, bem assim Que a pessoa vai demorar pra perceber, talvez E é isso aí Obrigada por ter me assistido e tchau, tchau E aí, gostaram da dica? Bom, de todo jeito Gostando, compartilha com a galera Dá o like aí E se você não for inscrito, se inscreve Porque tem muito mais coisa vindo por aí Então, até mais Fui Música Música